Música Boa noite, está começando mais um Jornal da Cidade. Veja a posse e eleição da mesa diretora da Câmara Municipal. Conheça os diretores municipais do novo governo. Daqui a pouco na edição de hoje, 3 de janeiro de 1997, que começa agora. Música A última ganhadora da promoção da TV Cultura e Padaria São Francisco para ganhar um panetone foi Jamile de 12 anos. Jamile da Rocha Costa esteve em nossos estúdios e retirou o vale-brinde. Os novos vereadores e os vereadores reeleitos tomaram posse no dia 1º e no mesmo dia elegeram a mesa diretora da Câmara Municipal. Veja a matéria. Música Tomaram posse de 1º de janeiro os 13 vereadores eleitos. Em sessão solene, realizada no Centro de Cultura e Lazer, João Batista Rossi. A sessão foi presidida pelo vereador Antônio Galvão Fortes da Silva, que após a abertura dos trabalhos e composição da mesa de honra, solicitou que adentrasse ao recinto os vereadores a serem empossados. A sessão foi presidida pela Câmara Municipal. A sessão foi presidida pela Câmara Municipal. Música O presidente da sessão e vereador Antônio Galvão Fortes da Silva jurou a Constituição Federal Estadual e a Lei Orgânica do Município se empossando. A sessão foi presidida pela Câmara Municipal. Assim, eu prometo. Assim, eu prometo. Aplausos Após o encerramento da sessão, o presidente da Câmara, José Luiz Dimas Fernandes Alves, falou a nossa reportagem. José Luiz Fernandes que acaba de ser, neste momento, eleito presidente da Câmara Municipal de Orofino por um ano. José Luiz, quais serão as suas metas de trabalho neste seu ano de presidente de Câmara? Olha, a minha meta de trabalho é... O povo de Orofino já sabe o que é a minha meta de trabalho, porque eu, nesses quatro anos de mandato anterior, eu trabalhei pelo povo. E vou continuar trabalhando pelo povo de Orofino e quero a colaboração de todos os vereadores e também do Executivo Municipal. Então, no momento presente, qual é a sua relação com o Executivo Municipal? A minha relação com o Executivo Municipal é muito boa. Eu sempre achei o José Marco Guti como um homem muito trabalhador e espero que nós, vereadores, trabalhando em conjunto com ele, nós fazeremos uma boa administração. Foi de autoria do José Luiz Fernandes a emenda para se mudar o período do cargo de presidência da Câmara para um ano? Foi, Cláudio. Isso, eu achei que deveria ser um ano para dar oportunidade para todos, porque eu acho que dois anos é muito. Então, eu acho que tendo um ano cada vereador, todos os vereadores podem mostrar serviço. E é o povo de Orofino, né, que merece. Então, tem que ser de ano em ano o meu pensamento. Qual a avaliação que o senhor faz da composição dessa mesa, diretor? Eu acho que essa mesa, acho não, tenho certeza que essa mesa, são todas pessoas dignas, pessoas trabalhadeiras, pessoas honestas. E a gente tem certeza que vamos se dar muito bem e vamos trabalhar com o povo de Orofino. O que eu pretendo fazer, em primeiro lugar, que já foi dito, é terminar a creche do alto, que o Baratão vai me ajudar e eu vou fazer força. Aí, vai surgindo outros pedidos, a gente vai fazendo o que é possível para ajudar o povo. E como é que vai ser para você agora? Porque você nunca trabalhou com isso, você nunca foi vereador. Como é que você pretende aprender, desenvolver o trabalho de vereador? Ah, isso aí, com o tempo, a gente... Eu vou estudar um pouco também, né, porque disso eu falo claro, eu não entendo nada. Eu vou estudar e com o tempo eu vou chegando lá. Você está só com a tua boa vontade de trabalhar em prol do povo de Orofino, é isso? Isso mesmo. E aqui do nosso lado, o vice-prefeito Benedito Mervi Colombo, que está aqui na sua ex-casa, na Câmara de Vereadores, e que a partir de agora, né, vou comparar um cargo executivo. Você que até agora esteve no Legislativo, como é que vai ser o seu trabalho? Ô Felipe, o meu trabalho será como sempre foi, em benefício da população. Eu sempre me dediquei em benefício de Orofino. Então, a diferença é que eu hoje estou no outro poder. Mas o trabalho é o mesmo. E vim aqui prestigiar a eleição da Câmara, rever os amigos, e já estou sentindo saudade dessa casa. Por aqui eu passei oito anos, foi uma bela escola, e creio que deixei minha marca nesse poder de Orofino. A mesa diretora recém-eleita terá mandato de um ano. E a primeira reunião ordinária da Câmara de Vereadores será na segunda semana do mês de fevereiro. Hoje, na overnight discoteca, mulheres não pagam ingressos. Amanhã, os melhores hits na pista número 1 da região. E no domingo, a tradicional matinê. Até as 8h30 da noite, mulheres não pagam. E na Montahari danceteria, não percam amanhã, sábado, grande noite e cáutro em a partir das 11h30 da noite. Empoçados ontem de manhã pelo prefeito José Américo Butti, os 12 novos diretores que irão compor o governo municipal 97-2000. Em reunião simples realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal, o prefeito José Américo apresentou e deu posse aos seus 12 diretores. Senhoras e senhores, o nosso compromisso é dotar a administração municipal de uma estrutura administrativa moderna, capaz de dar conta dos desafios do novo governo municipal. Por isso, estaremos nos próximos dias apresentando à Câmara de Vereadores um projeto de lei que venha satisfazer essa nossa necessidade. Quero desejar assegurar que essa nova estrutura administrativa não irá onerar a Prefeitura. Pelo contrário, estaremos mantendo o atual número de cargos em comissão a nível, enquanto estaremos diminuindo o número dos demais cargos em comissão. Por hora, constituiremos a nossa diretoria dentro do atual plano de cargos, de movimentos em comissão. A estrutura que passa a ler se refere ao projeto que estaremos apresentando à Câmara de Vereadores tão logo que seja reaberto. Coordenador de Governo, Clodoaldo Pereira Jurado. Procurador-Geral do município, Fernando Siqueira Lemos. Diretor Municipal de Saúde, Isabel Cristina Sá. Diretor Municipal de Educação, Maria Célia Butch. Municipal de Ação Comunitária, Maria Conceição Oliveira. Diretor Municipal de Finanças, Desemir Rio Branco. Diretor Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Paulo César Araújo da Silva. Diretor Municipal de Indústria e Comércio, Maria do Socorro Maia. Diretor Municipal de Indústria e Comércio, Roberto Bequini. Diretor Municipal de Obras e Transporte, Luciano Tadinho. Diretor Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Graus Pereira de Assis. Diretor Municipal de Indústria e Comércio Eupontes, Diretor do Departamento Municipal, Autônomo de Água e Esgoto, Francisco de Paula Pereira Brassilha. Queremos também chamar para a mesa o vice-prefeito, que está em a mesa também, o Benedito. Está aqui a equipe já do governo. Essa administração está sim composta de pessoas que estou muito seguro, confiante de tudo aquilo que a gente propôs e apresentou para um grande desenvolvimento de Orfino. O nosso governo, ele não é centralizador. Nós faremos um governo totalmente descentralizado, onde a bandeira que foi criada no sentido de slogan, que é governo cidadão, respeitando um a um a todos. E que todos possam participar desse governo que realmente hoje inicia com grande força e fé em Deus que nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Conheça melhor agora os novos diretores do governo 97-2000. Coordenador de Governo Clodoaldo Pereira Jurado Procurador-Geral do Município Fernando Siqueira Lemos Diretoria Municipal de Saúde Isabel Cristina Sarro Diretoria Municipal de Educação Maria Célia Butti Diretoria Municipal de Ação Comunitária Maria Conceição Oliveira Diretoria Municipal de Cultura Esporte, Lazer e Turismo Paulo César Araújo da Silva Diretoria Municipal de Administração Geral Maria do Socorro Maia Diretoria Municipal de Indústria e Comércio Roberto Beguini Diretoria Municipal de Obras e Transporte Luciano Tadini Diretoria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente Glaucio Pereira de Assis Diretoria do Departamento Municipal Autônomo de Água e Esgoto Francisco de Paula Pereira da Silva Termina aqui mais uma edição do Seu Jornal da Cidade A todos um bom final de semana e até segunda-feira Legenda Adriana Zanotto